Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge da minha dor nada me consolava Mas eu sobrevivi Com uma águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo De suas asas nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo, aprendi a subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu aprendi a ganhar Perdendo, aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Diminuindo Apareci Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Legenda Adriana Zanotto